Santa Catarina já pode comprar carne de bovinos e bubalinos de estados livres de febre aftosa sem vacinação. Paraná e Rio Grande do Sul poderão fornecer. É necessário o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde Animal e a decisão está em lei aprovada pela Assembleia Legislativa. O acesso será somente por divisas compostos de fiscalização e os caminhões deverão estar lacrados. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto